O meu dia hoje começou muito feliz. Estou aqui no colégio PAN e fui convidada para fazer uma palestra numa reunião de pais. A gente tem sua importância falar sobre aprendizado, né? E eu quero aqui parabenizar a diretora linda de morrer, muito inteligente, competente, dedicada, nossa amiga Vanessa, que consegue reunir esses alunos, esses pais, como hoje, muita gente vai falar do bem que está das crianças, não é verdade? E nós estamos muito felizes com a parceria da nossa vereadora Edir Salles, que está sempre presente conosco. E é muito importante essa parceria, pais, comunidade e ao vendedor. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para vocês. Um beijo. Aí serve para que os jovens saibam. Eu posso chegar onde eu quiser. Eu quero fazer, eu estou estudando, eu quero ser advogada, eu quero ser médica, eu quero ser engenheiro, eu quero ser votadora, eu vou escolher o curso que eu quero. E claro que na escola vai ser um estímulo muito grande para ele poder encaminhar para o perfil que ele tem. A participação dos pais é fundamental na criação dos filhos, mas é fundamental também com a escola. Ter uma interação com a escola, valorizar a escola, que é isso que eu tenho certeza que vocês sabem.